Passa a bot! Passa a bot! Passa a bot! Faz merda! Pede novo! Pede novo! Isso! E tu! Aqui! Aqui! Toma! 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 Chuta! Chuta! Chico! 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 Chico é pra caralho! Não, não! Chico! Foda-te! Na sério! Eu não tenho culpa! 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 O que é isso? Foda-te quieto! Eu não tenho culpa! Eu não tenho culpa! Que eles tenham mais um jogador! Eles têm 12 jogadores! Chuta! Chuta! Chico! Chico! Caralho! Chico! Chico! Eu não tenho culpa! Não tenho porquê!